Olá galera no meu canal, nesse vídeo está aqui um prato grande né, porque eu só sou bem grande né então eu pego essas fismes que é do albúgues né então é só escolher aqui ó porque se é doce não é minha então tá aqui ó então nós vamos fazer um vídeo de conosco da dita o albúgues comigo, vamos lá com a dita e até o pão do albúgues com a dita com o albúgues com o albúgues com a dita com a dita O que está saindo aqui? A gente vai colocar aqui. Então a minha vai colocar aqui. Agora a minha vai colocar... Queijo. Com alface, né? É, com alface. Cadê? Não está aí, não. A minha menina vai colocar saleira de tomate. Aqui, olha. E agora o... Banas. Prontinho. Eu coloquei isso para usar o tomate. Agora o hambúrguer, que vai aparecer. E isso com alface. Então vamos colocar aqui o queijo. Isso aqui. Vamos colocar o queijo com alface. Vamos colocar? Isso aqui... Isso aqui não aparece nem um pouco isso Então, tá aparecendo mais assim ó Agora eu vou colocar o pão Olha o tamanho do meu Gaspini Ui, pequenininho Tchau Comi 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 E Comi A CIDADE NO BRASIL